Atenção, a preta-master super pesada, Adolfo José, Moura Jujitsu, Hugo Flávio de Andrade, Leão Dourado, Fabiano Dias de Lima, Leão Dourado, Daniel Prado, Pepuso, Mauro Henrique Carvalho, Grenson Aitá, Arião. Vem cá, doador, vai, vai. Alex, o quarto está sendo. Levanta, 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 levanta. Boa, garoto, dois é dois. Não, 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 ele está com a guarda aberta, mas não vai me derrubar, não. Isso aí. Não, 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 não. ... ... ... ... Esse é um atleta, Zinaldo, atleta Zinaldo, recebeu medalha. Esse é um atleta, Zinaldo, atleta Zinaldo, atleta Zinaldo, atleta Zinaldo. Esse é um atleta, Zinaldo, atleta Zinaldo, atleta Zinaldo. Esse é um atleta, Zinaldo, atleta Zinaldo, atleta Zinaldo. Esse é um atleta, Zinaldo, atleta Zinaldo, atleta Zinaldo. Esse é um atleta, Zinaldo, atleta Zinaldo. Vamos mais para trás, Zinaldo, atleta Zinaldo. Tá, gostou. Vamos mais para trás. Vamos mais para trás. Vamos mais para trás. Zinaldo, atleta Zinaldo. Essa, Zinaldo, atleta Zinaldo. Essa, Zinaldo. Essa? 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 Essa aí? Vamos lá, vamos lá! Eu não sei se eu não vai. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Ficou, Ficou. Ficou, Ficou, Ficou! Ficou. Ficou, Ficou, Ficou! Ficou. Ficou, Ficou! Ficou. Boa noite. 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 Boa noite.